TV Divirta-se, Jornal de Estrada, aqui direto com esses artistas maravilhosos que estão no sexto prêmio em cena. São atores, posso dizer assim, são profissionais do teatro, jovens, pessoas que estão começando a carreira agora. Deixa eu saber o nome deles, qual tem o nome? Lucas Aquino. Lucas Aquino. Leonardo Carvalho. Leonardo Carvalho. Lari Martins. Lari Martins. Tiago Nascimento. Tiago Nascimento. Luiziane Emanuele. Nossa, todos lindos, ó, gente. E eles foram indicados, né, gente, a esse prêmio. Primeiro eu quero saber de você, Aquino, né? Isso. Acertei o sobrenome, mas é? Lucas Aquino. Lucas. Me fala como é participar de um prêmio de teatro, assim, ser indicado pela peça de teatro que você fez. Qual é a sua peça que você concorreu? Olha, nós concorremos com a peça Caligrafias. E foi muito interessante, é um trabalho de formação, né? A gente ficou um ano inteiro produzindo e estudando pra pôr no palco, né, algo. E foi muito bom, foi muito gratificante estar concorrendo. Você concorreu a alguma coisa específica pra você ou a peça toda? Não, só no espetáculo, como espetáculo, como direção. É do curso Princípios Básicos, se vocês fizeram? Todos são do Princípios Básicos? Curso maravilhoso. E você, pra você, esqueci teu nome, fala de novo. Leonardo. Leonardo. Como é, você tem quanto tempo de teatro, né? Você fez o curso Princípios Básicos também? Sim, eu comecei pelo curso e é um prazer enorme, porque é uma recompensa pra tanto esforço que a gente teve ao longo do processo, né? Não é só o resultado, o processo também. E é muito gratificante estar aqui. E dá uma força, né? Um prêmio ser indicado. Você, queridinha, como é participar do prêmio em cena? É um incentivo pros atores que estão começando? Sim, é um incentivo muito grande. É maravilhoso estar aqui com meus colegas de cena. Porque a gente participou de todo o processo juntos, então ter essa valorização é muito importante pra gente. O nosso professor, o nosso mestre, ele foi indicado também no Melhor Diretor. Quem é? O Joca Andrade. Ah, o grande Joca. Ele é maravilhoso. Sim. Então ter esse merecimento pra ele também é incrível. E você, o homem do cabelo branco, é branco ou é amarelo? Pode ir lá. Você, qual a peça que você concorreu? Qual a peça que você faz, que você tá dentro dos indicados? Covil, que também veio do curso de princípios básicos. Ganhou o Covil? Não, não. Não ganhou. Ah, desculpa. Foi indicado. Foi indicado. Como é que é pra você participar de um prêmio de teatro? Como foi esse seu interesse em ser ator? Da onde surgiu? Eu faço teatro desde quando eu era criança. É mesmo? Antes do curso eu tava meio enferrujado, aí eu voltei com tudo. Aí eu fiz o espetáculo Covil, que foi magnífico. E assim, a gente trabalhou muito ao longo de todos esses anos, desde 2019. E estar aqui eu acho que tem muito a ver com o reconhecimento. Que a gente como artista merece, que a gente sofre muito como artista. É verdade. Mas é sempre bom no final fazer o que a gente ama. Exato. E essa moça é linda, gente. Ela é muito linda. Qual o seu nome de novo? Luiziane. Luiziane. Não é a prefeita, hein, gente? Não é. É a prefeita diferente. Luiziane é atriz. É atriz, né, Luiziane? Como é que é pra você ver seus amigos, todo mundo do teatro aqui, nessa confraternização, né? Sim, é realmente... E como você vê o teatro no momento cearense, essa renovação? Tá cheio de jovens aqui começando o teatro. O que você espera no futuro do teatro aqui do Ceará? Ah, o futuro do teatro no Ceará... Aqui no Ceará é um teatro muito político, né? A gente tem musicais, mas o mais que tem é um teatro político. Todo teatro é político, mas a gente tem muitas peças que falam sobre temas importantes. Então, o futuro do teatro é realmente continuar nisso. Acho que o cearense gosta de musical, mas ele gosta mais de debater o que tá acontecendo. Então, acho que um indício é só aumentar isso, só melhorar, que a qualidade dos espetáculos está aumentando muito. É verdade. Vou falar do meu espetáculo, a gente é de Covil. Covil em 2019 era uma coisa, agora em 2023. A gente tá desde 2009 em cartaz. Nossa, que legal! Ele se modificou, se adaptou. Essa é a graça do teatro, né? A adaptação. Então, todos os espetáculos, o que foi a primeira apresentação e o que tá agora são coisas totalmente diferentes. Então, é realmente isso. Estamos crescendo, o teatro cearense tá crescendo. Figurinos estão mudando, que eu vi figurinos maravilhosos sendo indicados. O teatro musical também tá mudando aqui, a gente tá vendo escolas apostando em tal coisa, mas realmente tá aumentando como tá sendo visto. Tá saindo um pouco da panelinha que era só o teatro e agora tá abrindo pra gente. Tá entrando gente nova. E esse teatro político que você falou faz todo mundo pensar, né, Luziane? Faz todo mundo refletir sobre a realidade do Brasil, da cidade. Pois, ó, gente, parabéns por participar aqui da entrevista. Parabéns pela participação no Prêmio em Sena, de serem indicados. E muita merda pra vocês, muito sucesso, gente! Tem medo de vir ter-se aqui no Prêmio em Sena! Parabéns pela participação 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 no Prêmio em Sena!